Olá, meu irmão, minha irmã, 15 de dezembro, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Quero acolher você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, joinha, like, né, como sempre você faz. Na descrição do vídeo tem os nossos links aí de WhatsApp, Telegram, para você ficar perto de nós, receber todo o conteúdo de evangelização do canal diretamente aí também no seu celular. E dois recadinhos rápidos, dia 19, segunda-feira, última missa do Impossível com São José e última peregrinação que fazemos nas nossas capelas, todo dia 19, né, é segunda-feira, seis da manhã, após essa missa peregrinação e também uma outra missa às 19 e 30 horas. Você é muito bem-vindo aqui em Alto Piquiri, na paróquia São José, tá bom? E daí então, o outro recadinho aqui no domingo, dia 18, temos o nosso show de prêmios às quatro da tarde. Você pode concorrer aí do Brasil e do mundo, tá na tela pra você a cartela, os prêmios e você tá vendo aí uma viagem pra Terra Santa em 17 de abril, 1 de maio do ano que vem. Vamos conhecer a Terra Santa. Você vai concorrer isso aí para nos ajudar aqui com as nossas obras da Igreja São José, lá da Casa de Maria, nosso espaço de evangelização com crianças e adolescentes, que vocês estão vendo aí nos vídeos que tá passando sempre após a bênção final, e também a pintura, a reforma externa da capela Nossa Senhora da Penda do Jangada. Desde já, muito obrigado pela sua generosidade e pela sua paciência. Você tá entrando em contato aí nesse WhatsApp? Paciência com a gente, fica mandando áudio não, só manda por escrito, lê com atenção e vai dar tudo certo. E no domingo você concorre, porque é tudo online, você acompanha aqui pelo YouTube também, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje, Lucas 7, do 24 ao 30, diz assim. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais que um profeta. É de João que está escrito. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no evangelho de ontem, discípulos de João Batista, que João está preso, vão até Jesus perguntar. João mandou perguntar, é você mesmo? O Messias, o Cristo? A gente espera outro. Quando eles saem, Jesus começa, então, a fazer um discurso às multidões. Essas multidões conheciam João Batista. Essas multidões tinham escutado João Batista. Muitos tinham se batizado lá nas águas do Jordão, outros não. Ali estão também os fariseus e os mestres da lei. Então, João Batista é figura muito conhecida. E muitos deles, talvez, ao ouvirem João Batista, acreditaram, outros nem tanto. Alguns acharam bonito, mas um tanto quanto exagerado, enfim. E aí Jesus vem agora, então, dizer, sabe o que vocês foram ver lá no deserto? Eu vos digo. É dele que estava escrito. Ele é o meu mensageiro, é o mensageiro que vai à frente, ele vai preparar o caminho de ti. E vos digo, sabe o que vocês foram ver lá no deserto? Aquele homem simples, severo, de uma austeridade muito grande, falando de conversão, falando de um batismo, de um banho que purifica, que a gente precisa se arrepender diante de Deus, mudar de vida e mudar de modo público, porque o batismo era algo muito público. Olha, eu digo a vocês, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. No entanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Mas veja, o tamanho de João Batista. Olha que elogio Jesus está dizendo, o homem é imenso, né? Todo o povo ouviu, até cobrador de imposto, reconheceu a justiça de Deus, se quebrantou e foi lá pedir o batismo de João. Mas os fariseus e mestres da lei, que se consideravam bons, justos e já salvos, porque cumpriam protocolos, ritos, cumpriam mandamentos, pelo menos de modo exterior cumpriam, rejeitaram o batismo de João. E rejeitaram o batismo, olha lá o que Jesus diz, tornaram então inútil para si mesmo o projeto de Deus, salvação. Portanto, quando a gente rejeita o batismo, todo o projeto de salvação para Deus é anulado, de Deus para nós fica cancelado. Então, o projeto de salvação passa pelo batismo. No batismo, a gente pede a fé, pede perdão, é inserido na igreja, tem a possibilidade dos sacramentos. Então, rejeitaram o meu batismo. Não quero mais viver a partir dos dons do meu batismo. Do batismo, a gente recebeu, foi infuso em nós. Fé, esperança e caridade. Eu não quero viver essa vida na perspectiva da fé, nem da esperança no céu, e nem a partir da caridade, amor. O amor a Deus e ao próximo. Eu quero viver aqui a partir do dinheiro, do poder, do prazer. A partir de mim, do eu gosto, não gosto, quero, não quero, está calor, está frio, hoje eu não vou. Eu quero viver a partir de mim. Eu quero viver a partir de uma outra pessoa. Eu quero viver a partir de uma ideologia. Quem rejeita o batismo, torna inútil para si mesmo o projeto de Deus, que é um projeto de salvação, de bênção, que é um projeto de plenitude em nossas vidas. Então, aqueles homens, fariseus, mas da lei, ajeitaram o batismo que João oferecia. Esse batismo que João oferece, é a igreja hoje oferecendo para nós os sacramentos. Então, eu rejeito. Não vou batizar, não. Ah, batizar para quê? Crescer, escolhe a igreja que é aí, tanto faz. Ah, vou me crismar, vou me confessar com o padre, não é, não é, casar, não é. Então, esse olhar, ver e falar, não quero, não é para mim. Posso viver sem isso. Possivelmente esses fariseus e mestres da lei que não se batizaram nas águas do Jordão, igual o povão todo se batizou, eles voltavam para casa e falavam, rapaz, para que eu preciso sair? Você dá camisa para ninguém? Não, bora trabalhar para ver. Entende? Muitas vezes a gente olha para Jesus, para o Evangelho da mesma forma, ou não? Você não conhece gente assim também? A pessoa olha para Deus e fala, por que eu quero com isso? Não é, que tem a ver comigo. Eu tenho a minha agenda própria, eu tenho o meu sonho próprio, eu tenho a minha busca própria, eu tenho minhas coisas, eu estou na minha correria. E Jesus fica de lado. Então, esse rejeitar o batismo é rejeitar as concretudes da fé. Mas quando a gente faz isso, nós estamos inutilizando, tornar o inútil, nós podemos tornar inútil para nós mesmos o projeto de Deus. Que triste será se a gente desperdiçar tanta graça. Portanto, queridos, vivamos bem o nosso batismo. Procuremos entender o nosso batismo, aprofundá-lo, para que o projeto de Deus não seja inútil, mas seja útil para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos. Que alegria estar aqui com você. Me dá um minutinho da sua atenção que eu quero falar de coisa boa com você. Quero partilhar desafios, mas partilhar também as nossas vitórias graças à generosidade de tantos de vocês que estão me acompanhando agora nesse vídeo. Essa aqui é um dos três assuntos que eu quero falar com você. Primeiro assunto é a nossa igreja São José, que está ficando muito bonita, graças a Deus. E a gente tem levado tudo isso em frente. E é por causa dessa igreja São José, que a gente tem agora dia 18, domingo às 16 horas. E você pode concorrer de qualquer lugar, porque é tudo online. Nesse show de prêmios aqui, prêmios em dinheiro e uma viagem à Terra Santa no ano que vem, 17 de abril a 1º de maio. Concorrendo a essa viagem à Terra Santa, você vai estar me ajudando a continuar levando em frente esse primeiro assunto. Eu vou falar de três. Esse é o primeiro. A Igreja São José. Porque no dia 19 de março, nós vamos completar 60 anos de paróquia e nós queríamos rezar uma missa aqui dentro, com essa igreja já com o revestimento interno todo colocado, as janelas e o contrapiso feito. Por isso esse mês de dezembro e janeiro é muito importante para nós. Por isso essa promoção agora do mês de dezembro. Para a gente conseguir continuar honrando os nossos compromissos e fazendo novos compromissos. Para em março, a gente está com a obra em andamento lá na Festa São José sem parar em momento nenhum. Então esse é o nosso primeiro assunto, nosso primeiro desafio, nossa primeira vitória que você tem nos ajudado e pode nos ajudar de novo adquirindo esta cartela. Segundo assunto de três. Primeiro, Igreja São José. O segundo, Casa de Maria. Esse lugar que nos foi cedido para trabalharmos e evangelizarmos com as nossas crianças e adolescentes. Já são 240 inscritos. Só que esse lugar precisa de investimento e precisa com urgência para a gente começar bem o nosso ano de evangelização com os nossos campistas do Acampamento Mirim e do Acampamento FAC. Você está vendo aí como a gente já tem usado esse lugar, mas ao mesmo tempo ele tem suas limitações. Então, essa cartela agora do dia 18 é para a gente conseguir, ao mesmo tempo que estamos trabalhando com a Igreja São José, conseguirmos cuidar aqui da Casa de Maria. E o nosso terceiro assunto é a Capela Nossa Senhora da Penha do nosso distrito do Jangada. Essa igreja aqui que ficou tão bonita por dentro e agora por fora chegou a hora da pintura, da torre e dos banheiros que são tão necessários aqui para a nossa comunidade e esse mês de dezembro tradicionalmente a gente reverte esse nosso lado financeiro para a Capela Nossa Senhora da Penha do Jangada. Então, são esses os nossos assuntos, as nossas metas e tudo isso você pode fazer parte, pode exercitar a sua generosidade se quiser e puder com a nossa cartela agora do dia 18. Viu só quanta coisa? Quantos desafios São José tem nos ajudado e eu quero então mais uma vez terminar estendendo a mão. Se você puder, aí na tela tem número de WhatsApp, não manda áudio não, só manda por escrito, quero uma, quero tantas cartelas. Bastante paciência, o pessoal vai responder você e assim a gente no dia 18 faz um bonito momento, uma bonita festa e consegue levar em frente todos esses assuntos para a glória de Deus, para a evangelização. Deus abençoe e recompense você.